Aê ó Nossa, boogue aí Boogue Opa Putz Tô com uma tática azul aqui, se quiser entrar para a portão Tem um cara lá não, ele não está me atirando de lá Pompis verde E aí Tchau. Vamos no airdrop? Tô aqui Arthur Quem tá com a tática azul aí? Eu Bota só uma SMG É o que eu falei Tem uma na casa azul ali e branca Eu vou né airdrop não Eu vou né airdrop Eu vou né airdrop Opa, vejo uma lhama. Chega aqui, se tiver escuro. É a minha, mano. Sabe ali, sabe aqui. É a minha, sabe, não é isso aqui fora. Vou fazer um desafio do tempo. Toma aqui o escudinho, toma o escudinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ai caralho, eu dei um portal que eu queria, velho Tinha outro, ou não? Portal? Uhum Não? Tem outro? Tem outro? Tem, então peraí Se tiver por cima de bala de alguma coisa no vídeo Eu vou estar bem Por que tal, tá legal esse daqui ai caralho, faltou um quando vocês estão começando esse desafio? aqui, aqui o que? os caras tem igual não entende agora vai não não, caralho, faltou um não essa bolseta da Gucci trolou agora mano trolou demais viu? não 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 mas não 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 o 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